O que eles estão fazendo, mãe? Eles estão brigando, brincando? Gente, eles não estão nem vendo. Olha aqui, elas estão brigando por causa da minha toalha. Se rasgar, eu vou querer outra. Minha toalha que eu comprei ontem. Ontem? Ontem? Ela não tem nenhum furinho. Esse furinho já é velho. Olha, você não cobrou ontem. Não tem nenhum furo novo, ué. Quase! A outra, pronto, agora é três furinhos. Gente, olha, isso aqui, gente, é falta de ter o que fazer. Olha aqui. Olha aqui. Olha o troféu, a toalha. Gente, eu peguei o celular e vim gravar aqui quando eu vi. Eu não acreditei nisso. Olha, olha, é domingo. É domingo. A gente tem que aproveitar a brincar com as coisas mais simples e puxar a blusa. Peraí, Milena. Quem disse que precisa de brinquedo pra brincar? Gente, muito bem. Deixa eu ver uma coisa. Amanhã. Ah, olha, tá ficando bem brilhosa a minha mesa. Pode continuar. Aí, limpa a mesa. Limpa a mesa. Limpa a mesa. Bem vinha. Bem vinha. Nossa, mas não é que dá um brilho mesmo, gente? Mas agora você já tem que me pôr do outro lado, então. Não, Milena. A outra tá comendo a mão que eu tô seguindo na câmera. Apeguei. Olha a outra. Troféu, a toalha. Olha, gente. Vocês estão vendo? Dá pra se divertir com qualquer coisa, gente. Olha aqui. Então, vamos fazer uma foto. Olha lá pra vovó e faz a câmera. Peraí. Olha pra sua vó. Tá fazendo a foto? Peraí, peraí, peraí. Minha toalha. Agora deu. Agora a pequenininha veio tomar a toalha. Gente, será que vai sobrar a minha toalha um pedaço? Será? Minha toalha. Não pega a toalha. Quero ver. Minha. Olha. Eu sinto informar vocês que essa toalha é minha. Nem sua. Nem sua. E nem sua. É minha. É minha. A pessoa já quer fazer valeu, gente. Nem terminei o vídeo. Valeu, valeu. Valeu. Meu Deus. Socorro, gente. Socorro. Pera, mãe. Devolve minha... Ai, gente. Olha lá a múmia. Olha lá. Olha lá a múmia. Ó, bruxa do secretário. Meu Deus do céu. Gente, olha. Pleno domingo à noite. Olha como estamos terminando o domingo. As pessoas... Olha aqui. Não precisa de muito para ser feliz. Olha o buraco novo da minha toalha. Ai, gente. Segura aí. Gente, vou até levantar aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Fiquem paradas um pouco. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa aqui. No buraco. No buraco. Oi. Ai, gente. Não enxerga. Oi. Oi. Uma outra. Ah, gente. Pode baixar aqui do outro lado. Oi. Ah. Cadê? 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 Oi. Ah, suas linguarudas. Você lembra aqui, vovó? Ah, suas linguarudas. Olha, gente. Estão acabando na mesa. A minha toalha nova. Aqui não tem nenhum rasgo. Cadê o buraco? Chega de bagunça agora. De novo. De novo. Gente, pessoal. Vou até ver a cara delas. Cadê o buraco? Vamos lá, pessoal. Entrando na toalha nova. A Xan, tira a mão do buraco. Vamos entrar aqui com o celular no buraco. Oi. Cadê você? Fazendo a língua, Milena. Cadê a Manu cita? Manu cita. Você parece a carista. Aqui é tudo uma miragem. Não é a Manu, não é a Pri, não é a Mirá. Ei, você viu a Manu? Não. Não? Quem é você? Sou a E.T. Eu sou a Mãe E.T. Ei, você viu a Priscila? Não. Quem é você? Eu sou a Mãe E.T. Menininha. 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 Você viu a Milena? Não. Quem é você? Eu sou a Mãe E.T. Eu sou a Mãe E.T. Eu sou a Mãe E.T. Gente, encontrei a família E.T. Devem ter caído aqui. Nós vamos te pegar. Ai, meu Deus do céu. Olha que medo. Nossa. Olha o meu cabelo. Ah, descabelada. Escuta aqui. Como que você me fala assim? Sou a Mãe E.T. Você não tem vergonha? De novo. Escuta aqui. Olha aqui, de novo. Olha aqui. O que você quer? De novo? Então fala assim, de novo, de novo. De novo. Você gostou? Vamos, mamãe. Vamos. Então vamos. Bagunceira. Um, dois e... Gente, vamos ver se agora os E.T. foram embora e chegou mais alguém aqui, né? Vamos lá para o bulaco secreto. Bulaco não, gente. Não é para o buraco. Oi. Você é a Priscila? Não. E você? A dinossauro. Dinossauro é? É você. Menininha, quem é você? Dinossauro. Quem é você? Tava com a dinossauro. Você vai dar um... Dinossauro também? E quem é você? Cadê? Cadê? Dinossauro. Cadê? Não estou vendo. É o dinossauro. Ah, você é aquela irmãzinha do Baby? Não é a mamãe, não é a mamãe? Não é a mamãe. Ela é a Baby. Gente, eu sou a Baby. Ah, cadê o Baby? Eu sou a Baby. Eu sou a Baby. Gente, você está aqui porque dinossauro com a minha gente. Ai, que medo. Ai, ai, ai. Ixi. Ai, como é bom se divertir, né? Com pouca coisa. Com uma toalha rasgada, velha. De novo? De novo. Ih, gente, os ETs foram embora e os dinossauros. Quem será que é agora? Vamos ver agora quem está aqui no buraco. Vamos entrando na caverna. Oi, quem é você? Não sou ninguém. Você é a Priscila? Não. Quem é você? Sou a Leoa. Ai, que medo. Menininha? Ei, menininha, quem é você? Leoa. Quem é você? Mia. Ai, Leoa? E cadê a outra? Quem é você? Leoa. Como que a Leoa faz? Ai, meu Deus. Como que a Leoa faz? Ei, como que a Leoa faz? Ai, que medo. Deixa eu correr. Gente, não saiu ninguém de lá. Quem será que está lá agora? Vamos ver quem está aqui embaixo. Ai, gente, cadê o buraco? O buraco? Trova! 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 De novo! Quim, 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 quim! Gente, vamos espionar elas lá embaixo. Cadê? 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 Trova! Trova! Quim, 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 quim! Pra quê? Escuta aqui, vocês estão achando eu com um cara de velho? Olha aqui, eu estou com um cara de bozo? E quem é essa mãozinha aqui? Gente, olha que legal. Elas estão na caverna. E a entrada da caverna é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha uma mãozinha lá dentro da caverna. Um pezinho. Tem um pezinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem um pezinho de sandália vermelha. Tem uma mãozinha pegando o pezinho. E tem uma careta! Eu sou o Papai Noel! Papai Noel, você? É o Papai Noel. Ah, você é o Papai Noel? Uhum. E olha pra mim. Você vai me dar um presente? Uhum. O que você vai trazer pra mim de presente? Não sei, não. Isso, o Papai Noel não sabe nada. Como que é a risada do Papai Noel? É o Papai Noel. Ho, ho, ho. Deixa eu ver a Mamãe Noela. Ué? Cadê? Gente! Descapelada! Ei, quem é você? Olha aqui. Vamos brincar, brincar. Milena, olha aqui pra mim. Milena. Mamãe Noel, fala pra mim. Milena, quem é você? Mamãe Noel, eu falo. Papai Noel, então. Minha mãe, eu falo de novo. De novo? Não aguenta. Ah, agora chega, né? Chega! Chega! Ai, meu Deus. E agora? É as irmãs o quê que tá aqui embaixo? Deixa eu ver. Ei, quem é você? Quem é você? Você é a Milena? É? Milena, cadê você? Não! Quem é você, então? Gente, a gente não faz só com uma toalha de medo. Três porquinhas! Três porquinhas? A porquinha um, a porquinha dois e a porquinha três. E eu sou o lobo mau. Vamos soprar e a sua casa vai rolar. Ui, destruiu nossa casa! Corre pra casa de madeira! Ai, essa casa de madeira também. Eu vou soprar. Toque, 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 toque. Não tem ninguém! Eu estou aqui. Estou com fome. Sou apenas um velhinho. Um velhinho lobo, né? Ah, então eu vou soprar e a sua casa vai rolar. Vamos pra casa de madeira! Não, pra casa de tijolo. Ai, agora eu pego, agora eu pego. Vou comer. Vou te comer, vou te comer. De tijolo! De tijolo! Vou te comer, vou te comer. Tijolo! Toque, 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 toque. Nós estamos na nossa casa de tijolo! Não, eu sou apenas uma velhinha. Vocês têm um pratinho de comida pra me dar? Não! Ah! Eu não sou malvada, eu sou bozinha. Então eu vou soprar. Vou soprar e a sua casa vai rolar. Ai, já estou roxa. Eu vou entrar agora pela chaminé. Nossa casa não vai ter chaminé. Ai, já estou roxinha. Ai, já estou roxinha. Não, não chega. Chega. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau E a sua casa vai cair E agora eu vou pegar aquela ali Que tinha pra comer Eu vou fazer ela Eu vou comer essa daqui Vou fazer ela no espeto Meu Deus do céu No espeto